Foram três anos esperando por justiça e quando ela finalmente aconteceu, veio a frustração. O empresário Horácio Rosendo de Araújo Neto pegou quase a pena máxima, pouco mais de 29 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, aborto e fraude processual, mas está solto. A cidade é indignada, revoltada de vê-lo nas ruas, de vê-lo rir nas ruas porque ele toca a vida normalmente, ele vai em todos os lugares, ele quer cumprimentar as pessoas, ele pegou essa filha e quer andar aí pela rua. Então quando as pessoas olham, dá uma coisa de revolta, tipo ele mata a minha neta e segura outra menina no colo. O crime foi em julho de 2017. As investigações concluíram que Horácio matou a própria mulher grávida de cinco meses na frente do filho de quase dois anos de idade na época e depois disso simulou um assalto. O assassinato foi em uma estrada vicinal de Volange, a cerca de 80 quilômetros de Porá, cidade onde a família morava. Em depoimento à polícia, ele contou que a mulher teria discutido com um dos assaltantes e por isso foi baleada no rosto e não resistiu. Versão que não convenceu a polícia, a família e nem o júri popular. E depois de três anos aguardando o julgamento em liberdade, ele foi finalmente condenado. Mas conseguiu um habeas corpus e deixou a prisão de Porá 30 dias depois do julgamento. É como se ele continuasse matando minha filha todos os dias e ela não tivesse a menor importância. Porque a gente espera um amparo da justiça, porque é muito difícil. Eu saio na rua e cruzo com ele, rindo, sabe? Ele casou de novo, tem filho e minha filha está dentro do caixão com a minha neta. O filho do casal que presenciou o assassinato está hoje com seis anos. Ele ainda pergunta pela mãe e sobre o que aconteceu com ela. Ele chegou para mim do nada, porque eu nunca contei para ele que era muito pequeno. E ele falou para mim assim, eu falava para ele que a mamãe estava no céu, com o papai do céu. Aí ele falava assim, um dia ele chegou para mim e falou assim, Vovó, a mamãe morreu. Eu falei sim. Aí ele pegou e falou assim para mim, Vovó, meu pai matou minha mãe. Aí foi muito difícil para mim. Porque eu quero que ele seja feliz. E ninguém quer ser filho do monstro. Vanessa e Horácio tiveram um relacionamento de oito anos, mas a família conta que ele sempre agiu de forma fria com ela. A gerente comercial estaria decidida a colocar um fim na relação. Mas para a mãe da vítima, o principal motivo para o assassinato foi dinheiro. A maior briga dele na justiça é pelos bens dela, porque ela tinha financiado um sobrado. Ele queria o carro dela, que eu dei o carro e ela entrou na empresa e trocou o carro. Ela tinha ganhado um carro de prêmio. Ela fez três segundos de vida e colocou ele. Um recurso contra Horácio será julgado em segunda instância no próximo dia 21 de fevereiro. E apesar da mesma justiça que condenou ter colocado em liberdade o assassino de uma mulher grávida, a família ainda confia que o empresário vai voltar para trás das grades. Eu ainda confio e eu vou lutar até o último dia. Eu vou lutar até o meu último suspiro, porque eu não sou assassina. E eu não posso ver o assassino da minha filha andando pela rua como se não tivesse acontecido nada. Gente, o que falta para ele voltar? O problema no Brasil é que cabem recursos demais, sabe? Vão décadas aí, às vezes, até o pessoal fazendo sempre recursos. É por isso que demora tantos anos para se julgar algo que deveria ser de imediato, como fora do país. Fora do país é tudo tão rápido, tudo acontece. Com a ligeirice que o sistema exige, mas nosso sistema é falho demais. A lei, não adianta nada falar que tem um sistema bacana, se a lei é branda. Não adianta, se cabe tanto recurso, vai recorrer até poder, para esse cara continuar em liberdade.